Oi, eu sou o Gabriel Jordan, novo baguagem do TRD e sejam muito bem-vindos ao nono episódio do react de Corrida das Blogueiras aqui no canal. Dessa vez, uma coisa diferente. Nessa semana nós não tivemos um episódio novo de Corrida das Blogueiras, porque agora saiu o recap da temporada. Hoje a gente vai lembrar os melhores momentos. Eu ponderei se eu gravava esse episódio aqui ou não, mas eu achei apropriado, né? Então já fiz aqui uma coisa bem fugitiva da polícia, né, hoje, pra assistirmos juntos os melhores momentos dessa temporada. Que, inclusive, já tô ficando triste porque tá muito perto de acabar na semana que vem e já encerra, né, gente, a temporada. E eu vou ter que esperar mais um ano pra assistir Corrida das Blogueiras de novo, meu Deus. Tomara que o meu bebê desse ano seja bom, hein? Não seja uma palhaçada igual o ano passado. Então, se você já quiser assistir, já vai deixando seu like aí embaixo. Se for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, me segue nas minhas redes sociais e, claro, continue assistindo. Bom, gente, já tô de fone, vou mover meu microfone pra cá, né, pra vocês me virem melhor. E por uma penúltima vez, vamos pra interface do React. Olá, divos e divas! Estamos a uma semana da grande final da quarta temporada de Corrida das Blogueiras. E nessa terça-feira, aqui no canal Diva Depressão, nós faremos um recap, uma recapitulação de tudo o que aconteceu nessa quarta temporada de Corrida das Blogueiras. Amo muito, gente. Nem lembro mais do que tanto que teve nessa temporada. Já tem muita coisa. Foi um ator que se tornou aí uma das temporadas mais icônicas que nós já fizemos, Fih. É isso mesmo. Amo. Afinal, esse elenco, gente, entregou muito. E a gente tá aqui hoje pra justamente relembrar os pontos altos, os pontos baixos, as pretas que também rolaram. Fora os trabalhos magníficos que eles entregaram nas provas, é importante. É, gente, o que é o mais divônico, o que importa mais. Mas, obviamente, que não estamos aqui sozinhos, né, gente? Estamos aqui ao lado das nossas juradas fixas, Nathalie Nery. Ai, que honra, Nathalie. Ai, que honra, Nathalie Nery. Ai, que honra, Nathalie Nery. Tá ficando no auge, né? Será que é o nosso momento? Minha. Mas tem ablação, vai ter ablação, tá? E Lorelai Fox. Ai, amigas, quantas emoções... Karen Bachini foi de arrasta pra cima na final, né, gente? É difícil estar aqui nesse lugar. E aí veio o momento da grande estreia do primeiro episódio, né, gente? Um fashion filme, uma prova inédita... Meu Deus do aviso. ...estréia dessa quarta temporada na Rede Cinemark, aqui em São Paulo. A gente encheu cinco... Ai, gente, eu não pude ir. Tava muito doente. Sabe o que é pior? Tô doente de novo. Eu recebi um unicórnio... Eu acho que eu não fico doente, gente. Eu permaneço doente. ...o pedido pra TCC e participação em banca. Eu amo isso, eu sou muito honrada. Mas receber um unicórnio, depois de sete anos criando conteúdo na internet... Nunca... ...uma pelúcia, amiga, nunca. Nunca veio uma pelúcia. A galera, Nathalie, fiz meu TCC, lembrei de você. Obrigada, que honra. Mas uma pelúcia tem um apego sentimental. Eu falei, caraca, uma pelúcia... Não, acho que foi muito especial, porque a gente postou... Diva que inspira. ...tanto lutou pra essa temporada acontecer, né? A gente sempre tá aí se mostrando muito grato ao que aconteceu. Olha, vocês comecem a aula pras marcas logo, pro Corrida 5, que eu quero assistir. ...mais de mil pessoas estavam presentes, né. Saiu vlog aqui no nosso canal desse momento tão icônico. Então não tem forma de começar melhor esse recap do que relembrando essa grande estreia, né. Gente, os looks e as produções, as makes deles realmente foram as minhas favoritas. Foram essas da estreia. Porque uma coisa é a gente vivendo aqui, da gente sempre ficar nessa assim. Será que o público vai sentir... A make da hora lá tá bonita, né? Olha... ...vendo todo mundo nas salas lotadas... Esse olho eu usaria muito, porque é marrom e prata. ...chorando com a gente foi maravilhoso. Enfim, estreia aconteceu. Agora vamos falar sobre o primeiro episódio, sobre a primeira prova. Que nesse primeiro episódio, o caos já se instaurou... Fecha um filme confusão, né, meus amores. Gente, prova em grupo, não é um caos? É um inferno. Na situação de reality show, obviamente, tivemos vários grupos com entregas diferentes. Sim. Mas que é complicado, é complicado. Pela primeira vez, a gente teve três grupos, né, nesse primeiro episódio. E aí, teve o grupo do Eric, composto pelo Rafa e pela Eli. O grupo da Paula… As Gayzonas. E pela Jade Borg. Os divos. E o grupo da Dakota, que tinha a Elu, a Hilary e a Isa, né. Então são três entregas. E a gente sabe que o grupo da Dakota tinha uma integrante a mais ali. Que podia ou não ser uma vantagem pra eles. E no fim, tudo deu errado. Mas tudo deu certo ao mesmo tempo, né. Porque foi uma grande narrativa de entretenimento ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo é engraçado, não sei se vocês vão lembrar, né. Foi uma narrativa de doutora pra quem tava assistindo durante três episódios, na minha opinião. Porque na temporada passada, se fosse comigo, eu faria diferente. Eu faria diferente. E uma coisa que não aconteceu... Ah, é, né. Foi essas rusgas dentro da comunicação. A galera pensou tanto no equipamento de dividir item. Eles pensaram tanto na técnica, que foi o que aconteceu na temporada três. Estão falando de mim? Que no fim, o problema invisível ali, que era o relacionamento deles, acabou entrando na frente de tudo. Verdade, né. Complicado, gente. Falou tudo. Como sempre, a Nátaly falou tudo. Mas é, você se relacionar bem já com as pessoas que você acabou de conhecer. Nem todos ali já se conheciam pela internet. É impossível, gente. Muito complicado, porque você não sabe o que esperar. Mas as entregas vieram. 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 A gente tem dois nomes que se destacam aqui nesse primeiro episódio. Que a Isa e a Elu é impregável. Que elas foram os protagonistas desse início de temporada. Afinal, a grande treta foi entre elas, né. Inclusive, temos cenas aí dessa treta. Vamos ver um pouquinho? Mas eu te falei pra gente vir ver. E depois, qualquer coisa, a gente grava mais. Vamos ver. Tá, mas é que, tipo... Calma. Não, não tem calma. Vamos ver. Calma, não me estressa. A Julela lá, Nora. Ela tem que te levar vontade comigo. Fala! Tá, ele grito. O que que custa? Gente, eu não lembro. Gente, corta no C, pelo amor de Deus. Don't fight, don't fight. Por que que só na minha temporada não tinha premiere? Tô tentando fazer... Rafa Dias! O áudio dá pra editar, se tiver baixo. Ah, tudo dá pra editar. Mas aí na hora de fazer, ninguém faz, né? Ai, meu peito tá vazando. E também tá gongando desde... Ai! Gente, calma. Eu escolhi estar no seu grupo. O que você tá falando? Eu que não fui escolhida. Eu acho muito corajoso da parte das duas. Porque elas não passaram vontade de dizer o que elas estavam pensando a respeito uma da outra. E a respeito da dinâmica em grupo em si. Falou mesmo. Pensa aí, né? A prova do fashion film exige muitas coisas diferentes, né? Porque além da make, tinha filmagem e também tinha edição. Edição, captação. E nisso tem a escolha do equipamento. Tem o item que você também pegou, que você precisa usar no fashion film. Então são muitas questões. O conceito, que é difícil até chegar nesse conceito. E um tempo de prova, né? Pensar num conceito e chegar num conceito que todo mundo, tipo... Ah, não. Gostei. Isso já foi a grande... Que é o fato impossível. O que eu acho mais louco sobre isso é que essas provas em grupo, elas mostram muitas dificuldades da produção blogueirística, né? Porque por mais que você, às vezes, trabalhe sob pressão para entregar alguma marca... Porque ser blogueira é difícil, gente. É legal pra você não perder um grande tema. Você não vai ter três pessoas no seu ouvido com os nãs. Então acho que aí foi um primeiro erro. E acho que talvez, com as duas tretando, faltou um terceiro ali que pudesse falar... Gente, não. Ai, eu não ia me meter não. Eu ia deixar. Tchau. Que ela começou prometendo que é não sei o que lá. Será que mais prometeu no começo? Ai, gente, a Dakota não é mais de ninguém. Eu sinto muito. Deu pra perceber que a Dakota, ela ficou assim, sem reação em frente a tudo aquilo. Eu também ficaria, gente. Eu não imagino que vai acontecer justo no seu grupo, né? A Dakota chegou a assumir no depoimento que ela não ficou muito confortável com as pessoas em si de seu grupo, né? Acho que visualmente, como ela mesmo disse, ela não achava as pessoas tão interessantes quanto os outros participantes. Se eu for ser bem sincera, eu não tô extremamente feliz com o meu grupo. Eu acabei pegando o grupo mais fraco visualmente. Enfim, gente. É um grande caos, mas eu entendo, sabe? Eu entendo. E é o caos que entreteu aí, foi a narrativa principal, né, desse primeiro episódio e dos outros episódios. Porque ficou toda essa questão da briga, da rivalidade e tal, né? E a internet se dividiu muito também, eu vejo muito sempre. Qual lado, é? Qual lado? Quem, né? E às vezes até falaram das outras, da Hillary e da Dakota, que pô, também não fizeram nada e tal. Na verdade, foi uma grande avalanche ali de problemas. O vídeo, até que não... Os vezes sobra até pras outras duas. Eu esperava pelo caos que aconteceu, né, tanto que tinha narração, assim... Ai, color trade! Ai, gente, eu amei que a Dakota paga o peixinho, eu também tô quase pagando o rosto. Que legal, interessante. Diva que inspira, me empoderou. Eu acreditei, vocês sabem que eu acreditei. Eu comprei, eu falei, nossa, uma coisa mais cheat post. Porque tem muito aquilo que o Arlindo falou. Você chega aqui no palco, você me falou que tá dando errado. Às vezes o errado pra você, pra mim, soou como certo. Então, gente, não chega apontando o defeito do seu trabalho. Deixa os jurados olharem. Gente, na minha temporada, eu não fazia isso de apontar defeito. Tinha coisa que eu fazia que, nossa, era uma palhaçadra, uma coisa ridícula. Eu sabia que tava mal feito. O quarto episódio da minha temporada, por exemplo, que era o que eu tinha certeza que eu ia ser eliminado. Porque, um, eu não sei fazer nada de cola quente, nem me propus a aprender também até hoje. E, dois, eu tinha certeza que eu ia ser eliminado. Mas eu não tava falando que ia ser ruim. Gente, os meus confessionários naquele episódio, parece que é uma pessoa, assim, maluca, assustada. Sem a noção da realidade. Porque eu falo assim, ai, não, tá bom sim, uhuuu, vamos continuar aqui o programa, uau. No final, deu certo, né, gente? Escapei do flop. Mas também, não adorei muito, né? Porque no episódio seguinte, fui com Deus. Gente, o que deu muito contraste foi que tinham outros trabalhos pra gente comparar. Logo no primeiro episódio, a gente viu o vídeo que o Cris editou. E comparando com os outros, se destacava muito. E também provava que dava pra você fazer um trabalhinho. Olha o X, olha a edição. Ai, que bobo bonito. A gente tava procurando, dentre os melhores, aquele que tava menos, não os piores. A gente não escolhia entre os piores. Isso foi um ponto muito importante. Tivemos aí o flop, né, do grupo todo da Dakota. A Isa acabou sendo imune pela regra que a gente propôs desde o começo. E eu acho que a gente nunca mais vai acertar tanto assim. Tomara que na temporada que vem não tenha isso. A gente colocou essa regra justo no grupo que perdeu, sabe? Então a Isa, ela podia estar imune ou não, e não faria falta se o grupo dela não tivesse perdido a prova. A gente conversou sobre isso, né? Sim, exatamente. Que era uma coisa que a gente arriscou, deu certo. Eu acho que funcionou muito com a narrativa. A Isa acabou sendo imune. E aí, colocou a Dakota, a Hilary e a Elu nessa situação de flop. Tiveram que reproduzir o delineado. E era um delineado muito difícil. Mas também dava pra fazer naquele tempo, em 30 minutos, né? Era um delineado que foi feito nesse tempo. E dava pra ter sido feito nesse tempo. E o da Dakota ficou muito bom, em comparação com o original, né? Sim, sim. Foram detalhes, né, na verdade. Foram detalhes ali. O da Hilary também me surpreendeu, gente. Porque ela tinha falado que ela não era bom comer, mas ela arrasou. Uma pena pra que a Elu Manja de upcycling, né? Essa temporada tava muito ali fashionista e tal, né? Mas a gente teve que pegar muito nos detalhes. E aí, Fih, você trouxe uma palavra que resume bem… Resume não, né? É tudo a respeito do segundo episódio, que é o upcycling. Uma grande confusão que foi esse segundo episódio de upcycling. Pela primeira vez, nossas competidoras precisaram transformar um item numa peça de roupa ou num acessório. Ai, gente, o que foi, né? O que aconteceu? Eu acho que principalmente um caos… Justiça por Hilary! O conceito do upcycling. Alguns ali não estavam tão familiarizados, e foi difícil trazer. É, a gente até ilustrou muito ali, né? Porque você entrou com o cropped de tênis, né? Eu acho um grande exemplo de upcycling, né? Porque é o cropped que virou o tênis, né? E a gente ali jogou vários itens, né, pra eles utilizarem aí na criação do upcycling. Então tinha vários guarda-chuvas, vários chapéuses… Bolas! Bolas e tal, né? Chapéuses. A concepção, acho que ali, era pegar os itens e transformar em outra coisa, né? Obviamente que a gente abriu pras pessoas usarem os tecidos do QG, os complementos e tal. Mas eu acho que a grande ideia do upcycling é quanto mais você utilizar os produtos mesmo ali, né? É mais legal, porque essa é a função mesmo do rolê, né? E uma coisa que talvez pode ter escapado pro público é que vários deles receberam vários itens da mesma categoria. Então vários tipos de boias, vários tipos de chapéus, vários tipos de bolas. Tinha essas pegadinhas no meio, que é justamente quando você escolhe um ou manda pro outro você sabe que algum item vai ser mais fácil de trabalhar, e outro mais difícil. E a aplicação do material era fundamental. E uma coisa que não era uma exigência nossa, mas acabou acontecendo por parte deles, tem duas questões aí, né? A criação de mais de uma peça, né? Quase todos criaram mais de uma peça. E isso acaba dificultando pros outros competidores, porque você eleva o nível da competição. E a utilização de mais de um item do mesmo. Então, tinha uma bola, o Cris usou duas bolas. Tinha uma boia, a Dakota usou várias. Então quem não faz tanto quanto os outros, acaba ficando em desvantagem. Temos dois nomes desse tipo, né? Gente, essa é a live foi o momento. A Maísa, a bolsa de guarda-chuva. O guarda-chuva abre, mas a boca da bolsa não abre. E aí tem a Hilary, né? Que usou apenas um chapéu, fez um toque... Gente, look de ano novo, não. Não, 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 não. Upcycling ou não, o look da Hilary estava lindo, entendeu? É um dos poucos que, sei lá, se eu estivesse comprando num shopping ou alguma coisa assim, eu escolheria, gente. Não, eu quero saber. Gente, eu gosto do que é bonito, entendeu? Não sei se é do briefing aí, mas o look dela tava lindo. É que o público também confunde muito isso. A gente vê, putz, ela tá linda como a Hilary. Eu não quero saber, a Hilary tava linda, eu vou definir ela. Exatamente, era sobre o uso dos materiais. Eu vi muita, a galera reclamando muito, quando eu e o Dari entramos e falamos sobre isso ou aquilo. Porque falaram, os conselhos atrapalharam. Quando a gente entra no QG, a gente tá focando em aconselhar. E a gente sabe, porque a gente passa o dia inteiro assistindo os participantes. É aconselhar pra que as pessoas vençam a prova. A gente não vai dar um conselho pra pessoa se salvar. Então, realmente, um conselho ali usado é, pense em fazer mais. Porque a gente quer que todo mundo esteja num ponto competitivo muito próximo. Gente, você falou um outro vídeo na hora, né, nesse recap assim, de fundo, uma emoção assim. Ele realmente transformou o chapéu dela não só em um outro chapéu, como era o desejo principal. Mas aquilo não foi suficiente, né? Exatamente. Mas a gente sempre busca colocar perguntas, por mais que o trabalho esteja bom, pra pessoa se mostrar mais. Foi o caso da Paula também, né? Quando a gente foi aconselhar ela, existe muito potencial dela ganhar essa prova. Porque ela tá indo muito bem. Mas talvez em comparação com outros, a gente possa estimular ela a fazer um pouco mais. E às vezes as pessoas não entendem por que a gente planta essa dúvida. A Paula tava muito cica nesse dia. Porque a gente tá sempre querendo que os competidores estejam no mesmo nível pra ganhar a prova. Ainda mais depois que você passou na bancada de outros e viu que tinha gente fazendo mais de um item. Caprichando um pouco mais aqui, caprichando um pouco mais ali. Ela acabou não usando, né, ela até falou nas redes, depois eu usei nos bastidores e tal, né. Isso podia ser o como ser. Pô, você não usou, então a gente não sabe até que ponto dá pra usar. E mais uma vez, é aquilo. Você tá vendo, todo mundo tá usando. Você continua nessa ideia de não vou usar? Pode continuar, mas todo mundo vai te comparar com os outros que usaram, né. Exatamente. É aquilo. Nessa temporada, você tinha que olhar pro que os outros estavam fazendo. E vendo se você não tava fazendo muito menos. Mas eu acho que a questão do público não vem em relação ao público, e sim ao júri. Em relação a ele não ter vestido a saia. Eu acho que eu entendi na época, que também já tem muito tempo que esse episódio passou, gente. Essa temporada é longa, né, mas eu gosto sim, gente, de entretenimento por muito tempo. Quero o Corrida 5 com 20 participantes, gente. Quem usou muito dessa comparação. Ai, o Eric vestiu lá a sacola dele. Sim. A outra vez já não vai vestir. Ele diz o Santos, gente. Ele diz o sorriso de carnaval, o carnaval tá chegando. Quando a gente chegou a essa conclusão, é porque ela não tava só com a saia, né. Ela literalmente fez um item do zero, que era o objetivo da prova. Inclusive, a gente também entra no QG, Dário e eu, e comentamos. É, gente, uma coisa que eu acho que as pessoas… Porque é isso, a gente tá sempre aconselhando pra vitória. A gente sabe que só com a luva não seria o suficiente, baseado no que a gente tava vendo. Mas se ela colocasse mais itens, quem sabe? Na verdade, eu acho que o que resume bem essa questão é que colocamos numa balança ali no julgamento. A Sarah acabou utilizando mais de um sapato, tinha uma luva muito bem acabada. Por mais que não parecesse uma bota, a saia parecia uma bota, não vestiu. Enfim, colocamos numa balança. E a gente entendeu que ela merecia ser salva. Porque ela transformou o item no outro. E pelo menos um dos itens que ela trouxe estava muito bem acabado. Estava muito legal. Mas, gente, quem brilhou literalmente foi a Jade, né. Porque ela pegou lá o ar-sol… A gata, amores. Poderia acontecer vários acessórios, um look completo, muito mais do que pedia o próprio briefing. E ali, ela já começou ainda mais a botar medo nos outros participantes, eu acho, né. E a maquiagem artística, hein, gente. Terceiro episódio, chegou chegando. E eu acho que nenhum de nós esperava que fosse acontecer, né. Ai, gente, eu não esperava mesmo a qualidade das makes. Porque me surpreendeu demais. Acho que o nível tá muito lá em cima. E lembrando do quanto que a gente demorou pra escolher o tema dessa prova. Vocês lembram? E acho que a gente acertou muito. Foi uma prova linda e icônica. Não, isso é uma curiosidade, tá, gente? Não, vou enaltecer a gente também. Passou por aqui ideias de fazer fruta na cara, comida, pizza na cara. Gente, eu juro por Deus, eu chegasse no reality e mandasse eu fazer uma pizza na minha cara. Assim, não que as minhas maquiagens de ultimamente, né, de 2022 pra cá, andem num nível muito normal. Eu já apareci com a mão de sangue falso aqui, né. Já fiz bola azul no olho, moro numa linda bola azul. Mas assim, gente, nossa, eu ia me ma... Mostrar os personagens pra eles. Todo mundo sabe o que é um gênio da lâmpada, uma bruxa. Todo mundo tem na cabeça uma ideia desse personagem, né. No imaginário, é. Ajudou na hora deles produzirem as makes, né. Acho que ficou mais claro que assim… Inclusive, um dos tópicos, né, que eles tinham que acertar ali na make que era justamente a semelhança com o personagem. Então ficou muito claro, talvez, pro público, onde deveria chegar. É por isso que a Dakota e o Eric foram momentos, gente. E entender que aquele personagem… E eu acho que quem foi ruim foi o caso da Dakota e do Eric, né. Que eles pegaram esses personagens e trouxeram pra narrativas maiores, né. O sangue, o chapéu da vovó. Eu achei isso, assim, muito legal, muito criativo. E o Eric fazer a fumaça, fazer as coisas, elevaram ainda. Porque se eles estivessem assim, talvez já remeteriam. Só com o azul e só com os pelos. Mas eles foram além ali na produção. Qualidade, criatividade, acabamento, beleza, encantamento. Era isso que eu queria, saí encantada e fiquei encantada com essa prova. Não só dos que ganharam, mas a maioria deles entregaram algo assim, muito maravilhoso. Eles conseguiram trazer muito das personalidades deles também, sabe. Você conseguia ver, por exemplo, o gênio do Eric. O Eric, que era um gênio super drag, com batom perfeito, sabe. Ou o Shrek, da Shereka, da Elayah. Eu achei que o nível de entrega é muito grande, eles se jogaram. Mas e a sereia da Jade, hein, gente? Eita que foi! Icônica, não quero saber, não quero saber, icônica. É sereia, não é sereia. Você vê um alien, você vê uma sereia… É porque assim, eu sou uma pessoa leiga em maquiagem artística. E em maquiagem geral também, né. Não sei fazer nada. E quando eu vi, através das telas de gravação dos bastidores, a Jade aplicando o slug no rosto, né. A prótese, eu tinha certeza já que a prova seria a dela. Porque quando você aplica a prótese, você também eleva o nível da maquiagem artística. É, gente, isso tem muita isso em consideração. A sereia ali, no começo, né. É engraçado que logo no começo, a Elay pergunta, né, até… É um alien? É um alien? Não, vai virar uma sereia. Lacre. Esse é o termômetro de que a gente entendeu… Que algumas pessoas talvez não levariam pra lá uma sereia. Eu enxergava, porque a minha referência de sereia vai além da referência. Vocês entenderam que a Karen falou? Mas talvez essa coisa da Elay perguntar, a Jade poderia ter se tocado. Que foi até uma dica, né. Tipo… Assim, olha, talvez não esteja vindo tanto uma sereia aí. Mas vocês não se lembram? Ela comenta mesmo durante, né… Os depoimentos. É, o depoimento ela fala. Talvez eu tenha… Eu não acredito que eu chegaria a ganhar dessa vez. Porque talvez os jurados falem uma coisa que eu fiquei até um pouco receosa ali no finalzinho. Que a minha make ficou uma coisa talvez meio alienígena, meio bicho do mar, sabe. E não tão sereia padrão, assim. E o que a gente pensar foram detalhes, né, gente. Após a make da resinha colorida. Que tiraram ela realmente de uma possível vitória. E é isso. O que mais deixa a gente muito ansioso, e por isso que causou todo esse frenesi nos bastidores dos jurados… Que foi assim… Tô sendo leve, né. Tô sendo singela, entendeu? Aí as câmeras de making-off, felizmente, estavam desligadas. Mas o que causou tudo isso, com certeza, foi que a gente foi entender… Esses eram os bastidores que eu queria ver. A gente passaram três horas fazendo isso. E uma hora a gente, nossa… Sereia, do nada. Não, peraí. Não, peraí. Ah não, peraí, mas volta. E aí, a gente ficou nessa exaução. A próxima vez, a gente apaga as telas e só vê no final. Porque meu coração não aguenta. Amiga, sim, sim, sim. E tanto que foi uma prova incrível que tivemos dois vencedores, né, gente. Coisas que a gente não tinha se programado. E as pessoas podem pensar que a gente fez pra poder causar alguma coisa. Mas não, realmente, a gente não tinha nada programado. A gente estabelece algumas regras durante o jogo. Mas dois vencedores nessa prova, a gente não imaginava. Por que falar o português correto? É porque a gente não conseguiu se decidir e brincou até o fim. Porque o trabalho da Dakota e do Eric realmente estava muito pau a pau em termos de qualidade de maquiagem, remeter ao personagem, o acabamento. Eles mereceram muito esse double win, né. É incrível, assim, icônico, acho. Mas foi uma entrega muito bapho, né. Obviamente, tiveram os que foram pro flop, né. E inclusive, temos um vídeo sobre isso, pra gente ver um pouco. Vamos ver esse momento. Aí a gente considerou, né, a gente achou justo fazer um flop triplo. Com vocês três, Isa, Paulo e Rafa. Colocar vocês nessa posição de flop. Mas também nem colocar tudo por água abaixo. E eu acho que aí, a colher de chá de vocês está aqui ao lado. O Eric e a Dakota, e a gente gostaria de propor que o Eric e a Dakota conversassem entre si e salvassem um de vocês desse flop. Aí é que foi o babado, gente. O flop é muito bom de fazer. A Isa também consegue, a palma não consegue. Eu prefiro. Gente, o Eric, ele podia não ter levado bala nenhuma. Você está falando assim, olha, eu não vou decidir nada, tchau. Deciditou, hein. Ter que salvar um dos três, aí a gente colocou pra botar uma lenha mesmo, tá? Não vou mentir, não. Porque eu acho legal quando eles se envolvem no jogo também. Sim. Eu acho que tem muito da questão… Eu entendi muito a justificativa da Dakota e do Eric. Mas é óbvio que quem não é salvo, entende que foi algo pessoal. Não tem como não levar… Não deixa de ser também. Não deixa de ser um pouco também. É pessoal também, né. Por isso que eles se emocionaram tanto. Porque eles já tinham essa conexão entre si. Daí não importa quem fosse salvo ali, alguém ia ficar triste, alguém ia chorar. Mas eles tiveram que escolher. E a entrega foi maior do que a gente imaginava ainda. É isso! Se a gente parar pra pensar na verdade ali, né, acabou que foi a Sarah e a Isa, né. A Isa, embora ela não tenha… Os dois vovozinhos ficaram muito bons. Ela faz makes, né. Até no vídeo de inscrição, ela mostra as makes que ela faz, né. O Rafa já é uma drag queen aí de tempo, né. Realmente, a Paula talvez ali seria a mais prejudicada. Mas aí, são várias estratégias. Porque realmente, eles poderiam botar ela pra ela sair. Mas talvez eles optaram por uma outra coisa. E faz parte, realmente, do jogo, né, assim. É, gente, eu dou o quê? Na verdade, no fim, não existe um certo ou errado, eu acho. Porque eles estão numa competição, né, esse é o contexto. É, como vai medir? Aí você pode buscar aliados, você pode se defender. E a gente teve essa discussão se repetindo também ao longo da temporada. Super, super! Agregamos mais um prêmio aqui pra vencedora, ou vencedor, tá, gente? O sapato de cola quente. A gente tem que ficar à vontade, gente. Ai, eu também vou me ajeitar, então. Nós estamos aqui de roupões, de toalhas, né. Acho que a gente tá se preparando aí pra final na semana que vem. Vamos ficar à vontade, porque agora o jogo também começa a ficar tenso. Daqui pra frente, só tensão. Na verdade, não. Acho que agora a coisa fica mais, assim, acirrada. Competitiva, né. A partir desses episódios, acho que as pessoas começam a perceber que todo mundo tem um destaque ali, né. Mas a Night of Cola Quente sempre pode ser um problema. Uma pedra no sapato de um participante. Mas não foi também, eu acho que a Night of Cola Quente foi incrível. Eu amei demais! Foi incrível. Foi uma pedra no nosso sapato. A gente propôs aí pros participantes de fazerem um look pra Farofa da GQ. Que foi a festa que aconteceu aí semanas atrás, né. A festa que parou o Brasil mesmo. Gente, eu ainda acho, assim, sensacional como é que vocês juntam. GQ, Karen Bachini e Balenciaga, tudo no mesmo episódio. Tudo nas vezes das semanas, assim. Tipo, gente, isso foi gravado há meses antes. Não tinha como adivinhar. E ainda assim, o timing, nossa. Lá parou aí a internet. E, gente, o que você pode esperar de um look de festival, sabe? Cada um tem uma personalidade. Cada um sabe trabalhar com o material. Então, o que eu achei legal é que teve uma variedade muito grande. Pessoa luz do regata, gente. Eu acho que uma coisa que aconteceu nessa temporada também, falando já… Pulando, indo pro final, pras escolhas. É que a gente decidiu ouvir, escolher ouvir muito mais os jurados convidados, né. E isso muda. A gente acompanha o dia inteiro, tá lá entendendo, vendo os processos. De repente, alguém de fora que fala, eu prefiro esse. E a gente falou, não, vamos levar isso em consideração. Porque os jurados convidados têm muito a ver com os temas que a gente tava tratando. E no caso, era própria GQ, falando da sua farofa, né. Então isso deixou a gente ainda mais com palpitação. Porque tinham muitos, muitos looks que vários de nós amávamos. Uma coisa que eu achei assim, que faria uma grande diferença, por exemplo, pra Paula. Porque a Paula foi muito bapho nesse episódio, né. E ela simplesmente não tirou aquela saia durante o julgamento. Ela só tirou depois, quando a gente já tinha julgado. A gente não sabia que a saia dava pra… Tinha um botão. É… dicas aí pras próximas temporadas. Tem que mostrar tudo o que você fez ali no boleto. Antes do julgamento, gente. É um desfile, né, gente. Nos desfiles, você tem que fazer acontecer. Eu acho que faltou muito disso, né. Mas teve a hora da explicação. Que aí, por exemplo, a Eli explicou do botão, explicou tudo. E ela não tirou aquela saia babadeira, poxa. Fez o elemento, tem que mostrar ali, né. É. Mesmo assim, se destacou, obviamente, porque o look era um bapho. É, gente. Mas ela tava sequer, irmã. O do Eric também, eu achei muito festival, assim. Foi um dos meus preferidos também. Aquele negócio da língua que sai, gente. Sim. No formato, né. E tem muita personalidade dele, né. Acho que isso era o mais importante. Você ia estar numa festa de influenciadores. Quem é você nessa festa? Sua roupa tem que falar por você, né. Acho que os que conseguiram fazer isso, se destacaram muito. O que não foi o caso do Cris, né, gente. Que a gente tentou ajudar, mas a roupa do Cris não veio. É, o Cris, ele não manja da cola quente. Poxa, eu também não. Mas na entrevista de aprovação do Cris pra temporada, eu olhei pra ele e falei Cris, treina a cola quente. Porque a gente já tinha visto o conteúdo dele no YouTube. E ele falando que ele não era bom de cola quente. Entrou aqui e saiu aqui, né, Cris? Mas é da bolsa, eu gostei. Não só na dele. Sim, sim. É inovador e revolucionário? Não. Mas aí não era cola quente, era uma outra coisa que ele deu um truque ali, né. É, eu acho que faltou, já que ele fez aquela ousadia das tintas, talvez pirar mais naquilo. Sim, sim. Pra mim, pesou a coisa da cor. A GK mesmo falou, né, se ele tivesse trazido os detalhes da costa pra frente, poderia ter sido outra vibe ali, mas não veio. E no fim é isso, né. Eles acham que nem ter sido muito diferente, pra falar a verdade. A verdade deles, mas fugia um pouco na ideia do festival fashionista. Que foi o mesmo caso da Jade, né. Que tinha ali uma peça muito rebuscada, com muitos itens. Mas no fim, a gente se perguntava, é uma peça inteira? É um look de festival, né? E foi essa dúvida que talvez colocou todo aquele esforço que ela fez pra fazer aquela saia coberta. E tanto a Jade quanto a Elay, elas tiveram 30 minutos a menos na prova. Porque o Eric e a Dakota designaram pra eles essa vantagem pra si e essa desvantagem pro outro, né. E a Elay provou que ela conseguiu fazer, no mesmo tempo que a Jade, um look completo, por mais simples que fosse. Foi um look completo, bonitinho, acabadinho. E a Jade focou muito na saia. Dava pra ela ter dividido esse tempo e ter feito um top, talvez. Eu acho que isso conta muito também. A gente, até o público mesmo assistindo, o look às vezes parece completo. Por causa da roupa que eles já estavam por baixo. Que é o que aconteceu com a Sarah também, né. Que nesse episódio era a Sarah, não era a Rafa. Mas enfim, se você tirasse ali o macacão que ele veio por baixo, o look era muito pequeno, o que ele construiu era muito pequeno. Eu, inclusive, achei esse macacão babadeiro, esse acabamento. A Sarah faz a questão do aviamento, que tava disponível no QG, né. Que são as asas cravejadas de lantejoula prateadas, as asas prateadas. Que ela usa na saia e ela usa no biquíni. Chama muito a atenção. A gente até pergunta, essa asa foi você quem fez? Porque eu nem lembrava que tinha aquilo pronto. E essa asa, você montou, você já pegou ela pronta. Essas asas aqui, elas estavam disponíveis no nosso QG, pra customização. Mas o aviamento não pode ser mais forte do que o trabalho que você fez manual, sabe? E por baixo do aviamento do sutiã dela, o sutiã dela era muito pequenininho. Eu queria saber se alguém pegou a sutiã, por causa disso, por quê? Ela segurava aquilo ali. No todo, ela tava bonita, tava bonita. Porque ela veio com uma roupa incrível, a cara tava linda. Colocou uma coisa de brilho, que a drag sempre precisa ter um brilhinho, entendeu? É. Só que se você tirasse, é aquilo. Tirou a roupa de baixo, não veio. Ao contrário da Dakota, gente, que criou um look inteiro. Do zero. A gente fez aquilo na farofa, não ia imaginar o que ela fez de cola quente. Pra entrar no dark, que eu sei que era o que ela queria. Tá no dark da Dakota, e é isso. Sacar aquele secócio no rabo de alguém. E um look muito bem estruturado, né, muito bem pensado. A gente via os acabamentos, ela só usou cola quente pra fazer. Mas era muito bem feito. Eu acho que o look da Dakota, ele se destaca muito por isso. Porque quando você bate o olho, ele se diferencia muito dos outros. Ele não parece uma coisa caseira, improvisada. Eu fiquei bem dividida entre o Eric e a Dakota. Eu achei… Os deles são os melhores looks, assim. O da Paula também é muito bom. Tanto que são os destaques, né, da noite e tudo mais. Porém, eu acho que foi o que você falou. A gente ouviu a convidada, era a farofa dela. Ela optou pela Dakota, que também foi super justo, assim, o look da Dakota. Enfim, eu fico muito dividido mesmo. O da Dakota foi todo cola quente, gente. Não teve pra onde fugir. Mas assim, gente, a Jade, uma das nossas finalistas, não entregou na saia. Mas ela entregou no Abadá. Nossa! O Abadá dela ficou… É, amores, ela fez um set com sainha e tudo. Frase, uma saia… E foi isso, né. Ela falou… Pô, eles falaram que eu não entreguei o que esperava. Então eu vou entregar o que eles falaram. Sim, e a Sarah… Ela tinha entregado uma peça apenas, entregou duas. Se ela tivesse colocado essa energia no look principal… É… Então o Abadá dela veio um Abadá. E a bicha soube fazer um Abadá. E o Abadá do Rafa ficou, tipo, bem tradicional. Então também não tinha pra onde fugir, gente. Ai, o episódio que o Eric foi de Duende de Shopping. Eu amei a roupa dele, gente. O nosso primeiro especial de Natal… Só lembrar a roupa dele, eu acho. Ficou pra história, né, gente. Ai, que episódio lindo. O Natal é tão lindo. Eu amei todo mundo temático. Eles entregaram muito nos looks, né, gente. Eu queria… Ah, você falou do look, o pessoal na internet fica pensando Ai, será que eles são brifados e tal? Nessa temporada, a gente avisou sobre alguns episódios. Então do Natal, a gente avisou. Gente, vai ter um episódio de Natal. Traga uma roupa de Natal. Ainda mais porque a roupa não ia interferir na prova. Então tudo bem deles saberem que ia ter um look específico ali. E eles entregaram demais no cabelo na roupa. Gente, é bom, assim, brifar quanto ao look. E a gente também tava linda, e é sobre isso. Gente, eu não acho, assim, que mataria também dar dicas, assim, de quais looks usaram em quais episódios. Na minha temporada, como não teve isso, tava seguindo o conceito do arco-íris, como todo mundo sabe, né. Eu não abria minha boca pra falar que o Leilene se botasse uma arma na minha frente, mas todo mundo sabia o que que era, né, gente. E no episódio que eu fui eliminado, se eu soubesse qual era a prova, eu teria usado o look na frente antes. Eu tinha invertido. Então eu gostei muito que essa temporada brifaram eles a respeito dos episódios especiais. Podiam brifar nas outras também, gente. Não tem problema, não precisa falar da prova. Tipo, sempre tem algum twist, sempre tem alguma coisa nova que as pessoas não adivinham. Public Secrets é uma icônica prova aqui de corrida das blogueiras desde lá do começo da primeira temporada. O povo se confunde, o povo fala errado. Mas nessa edição, eles mandaram muito, muito bem. E quem foi pro flop foi porque se embananou um pouquinho mesmo assim. Gente, eu só lembro da L.I. A webcam é Full HD. A tela é Full HD. É Gata! Isso é uma grande informação, sabe? Eu acho que, no geral, eles foram muito bem, assim, na entrega da publi, né? Eu vejo muitos questionamentos na internet. Se, ai, será que é tão justo assim colocá-los no palco pra poder falar ao vivo na nossa frente, fazer uma publi? Sendo que a blogueira grava uma publi? Mas essa é a prova, né, gente? O legal é eles fazerem na nossa frente. Então, realmente, não é próximo da realidade essa prova. Mas é pensando no entretenimento também, né? O que falta, às vezes, é a experiência de entender que você vai ter que soltar de uma vez. Quais são os pontos principais que não pode faltar? Eu não vou tentar falar tudo, que talvez tenha sido onde alguns deles pecaram, né? Tentar falar tudo de uma vez. E muitos deles tentaram falar tudo de uma vez e conseguiram, inclusive. Eu fiquei chocada. Conseguiram, conseguiram. É, a Dakota, ela falou até a última. A Dakota foi o momento. A Dakota foi o momento. E depois brincar à vontade. Exato. Eu acho que ali, né, Dakota e Jade também entraram, assim, numa grande crescente ali, né? Pegaram na fala, sabe, assim… Dá pra fritar legumes, carne sem óleo, sem manteiga, porque eu não sei cozinhar. Mas eu sou saudável. E dá até pra fazer sobremesa, Mona. Dá pra fazer bolo, dá pra fazer pudim. Além de ser super fácil de limpar, porque a bandejinha dela é antiaderente. Na Americana, você encontra o quê? Uma cafeteira que tem um design que combina não só com a minha roupinha da blogueira, mas também vai ter aquele toque moderno. Que eu sei que você tá procurando pra essa casinha. Eli também foi um arraso, né? É, o que fez a Eli não vencer, talvez, ou não ficar entre as melhores foi o erro técnico do produto. É, do Full HD, que é a webcara da mesa e banho, eu acho. Mas é uma palavra a respeito de uma frase, gancho. E até a Sarah, né, se a gente pensa na Sarah também. Ela engasgou, mas não foi ao ponto de eu pensar, nossa, perdeu. Porque eu achei que a volta foi muito boa. Que foi da memória… Engasgaram e o voltaram também. Fiz que a memória não, a memória local é a memória não. Ele é Full HD, a câmera dele é Full HD. É Full HD. 4G. Ainda dá pra te salvar, mas o negócio da memória foi o que pegou. Esse que foi o problema do Eric, né, gente. Que ele acabou se perdendo, ficou muito nervoso. Podiam ter botado outro take, eu acho que teria exemplificado melhor. Quando você tem que entregar de uma vez. Se você errar, continua, faz uma piada e tal, não se deixar bater por isso. Mas a gente sabe que ali, na hora, é muito difícil. Que foi o que aconteceu com a Paula, muito parecido também, né. A Paula acabou se perdendo. A Paula já havia dito… E o tempo da Paula, né, gente. Ela foi embora. É, e tinha um cronômetro grande atrás de vocês, pra eles se guiarem. Coisa que não tinha nas temporadas passadas. Dessa vez, a gente deu a guia do tempo. Mas o que foi legal, gente, é que nesse especial de Natal todos eles saíram com presentes by Dona Americanas, né. Foi lindo e emocionante. Ai, gente. Foi aí que eu comecei a chorar. Passei a reação da temporada chorando. Ela tá emocionada com o que ganhou. Ai, amor. É que eu edito tudo no meu celular, eu precisava de notebook novo. Oh, meu Deus. Oh, gente. Tem muita gente que faz muita coisa com muito pouco. E apesar de parecer… Ai, olha que exemplo de superação. Ela produz conteúdos incríveis só com celular. É muito estressante. É muito estressante você não ter espaço. Você ter que ficar o tempo inteiro fazer um trabalho truncado. Então, mostrar o quanto o talento e a dedicação às vezes supera esses limites. Mas como é bom quando esses limites somem. Quando você tem um bom computador pra editar. Quando você tem um bom editor pra te ajudar. E pensar que essa criadora, esses criadores vão poder entregar ainda mais a partir dessas ferramentas. Isso é ainda mais bonito. Isso que a Natalie falou pra mim foi perfeito. Porém, o que eu gosto desse exemplo também é a vontade de melhorar. Tem muita influência por aí que as oportunidades de fato chegam e continuam na mesma. Continuam na mesma qualidade. Não buscam, sabe, expandir, elevar. Eu acho que isso é muito bonito e eu acho que isso conta muito. E eu amei ver isso no Corrida das Blogueiras, gente. E aí, você vê o que eles entregam nas redes. E depois você descobriu os perrengues que eles passam pra entregar isso, sabe? É o que motiva mesmo a gente fazer uma coisa dessa, tipo, corrida. Se eles fazem isso com o que eles têm, imagina ganhando oportunidades. O que eles podem fazer? Acho que nessa temporada, mais do que nunca, principalmente pelo lounge. A gente pode conhecer quem eles realmente são. Sem pensar em público, sem pensar em nada. Eles conversando, né, qual é o temperamento de cada um. E nesse episódio, por ser um episódio de Natal, que é emoção pura, isso veio demais. É, foi lindo. Eu acho que uma coisa que esse episódio deixa muito claro também. Além dessa comunidade que eles formaram, desse amor que eles partilharam. Mostra o respeito que cada um tem pelo trabalho do outro. Por mais que eles estejam competindo. E a Dakota saiu na dianteira aí, né, gente? Venceu três provas seguidas, né? Tava um embate ali entre ela e Jade, de ganhar, ganha, 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 ganha. Ela passou a dianteira. Mas novamente, eu acho que crescimento dos outros também. Você vê um destaque ali da Inline, também se destacando, né. O Eric, eu acho que o destaque vem na próxima. E aí, na prova do videocast… Ele brilhou. O Kiki hoje vai ser grande. Foi o momento, gente. Tem a ícone, o ícone, que soma mais de nove milhões de seguidores no Instagram. E só no Instagram. É babado, gata. Só no Instagram, tem outros ainda. Rafa Uckmann, que prazer, tá bom. Gente, a gente tá muito chica, a equipe tá linda, tá tudo maravilhoso. Você gostou? Eu amei. Amei tudo. O Eric teve esse destaque, né, gente, no videocast. Mas também foi outro episódio que trouxe um grande outro caos. Várias discussões acontecendo, as emoções à flor da pele. Afinal, tivemos também provas em equipes, né. Provas em equipes, gente. É a receita do caos. Sempre um caos. Dakota, qual tema você quer pra desenvolver junto com o Eric? Eu e o Eric, vamos falar sobre o tema Família. Família. E qual que será o tema do videocast dos seus adversários, Dakota? Gente, esse é um momento percônico, né. Eu sei que duas coleguinhas do grupo adoram filmes de terror. Então eu vou dar pra elas o tema Esporte. E olha, posso dizer, a Dakota entregou caos, né, gente. Porque eu não esperava que ela fosse se comprometer tanto com isso. Porque é um compromisso muito grande. Você realmente escolher algo pra prejudicar os outros. Você precisa ter muita coragem e bancar isso de boa. Mas ao mesmo tempo, ela fez o que o jogo pediu pra ela fazer. Mas ao mesmo tempo, a Dakota, assim, né… Tô aproveitando pra falar dela. Quantas vezes também ela não ajuda as pessoas lá dentro, né, em provas? Quantas vezes lá… A Dakota é lá, isso é muito importante. Eu gostei que nessa temporada mostraram. Isso já aconteceu em temporadas passadas e não foi tão bem exemplificado. Mas o que foi legal foi ver o Eric realmente se superando, né. O Eric já tinha passado por situações de nervosismo na própria Public Secrets. Falando ao vivo ali do… Olha lá. Ai, gente, o bichinho ficou tão nervoso nessa prova. Ainda bem que na do videocast ele foi bem. O áudio dessa caixinha de lição, gente, é o seguinte, é babá. E eu nunca imaginei que diante de um ídolo, né, que é o Rafa Uckmann, pra ele ele fosse conseguir se desenvolver tão bem quanto ele conseguiu. Naturalmente. A gente tem esse lado de menino, né. A gente nunca estava sendo o que esperar do dia. A minha lua é gêmeos, então eu sou meio bipolar. Sim. É mais complicadinho. Bem mais, bem mais mesmo. É… vamos lá, falando também… Ah, eu gosto desse assunto, gente. Eu sinto bem próximo mesmo. Então vai com as perguntas. Vai, gente, eu tô super animada. Quando foi assim, tipo, o primeiro boy, tu apresentou pra tua mãe ou tu não apresentou, foi algo mais natural, assim. Porque comigo tem essa naturalidade. E tu acredita que eu não apresentei o primeiro boy pra minha mãe? E essa é uma prova que a gente precisou muito da opinião da Rafa que tava sendo entrevistada. Também, sim. Porque a gente assistir é uma coisa. Mas o que ela sentiu ali dos dois é uma coisa que até pra gente não era fácil. E a gata tem o podcast dela, tá vendo? Que o Eric, que trazia ela pro assunto de novo… Ela foi impecável, o tom de humor incrível. Tipo, ela arrasou muito, segurou a bola, impecável. Só que ela tava muito nervosa, preparando já, tipo assim pensando na próxima pergunta que ela ia fazer. Quem vence hoje, pra mim, que eu senti uma conexão que eu achei muito incrível, que fez conduzir de um jeito muito leve e gostoso… Foi você, Eric! Parabéns! A gente colocou na íntegra, no canal de cortes da Dia pras pessoas verem o videocast completo. Então, caso vocês sintam curiosidade, é uma experiência maravilhosa porque o que a gente colocou é um resumo do que aconteceu. Quando você assiste inteiro, você entende ainda mais as nossas decisões. A Sarah, ela diz no depoimento que ela não teve essa percepção que os engoliu tanto assim, que é uma palavra que ela usa. Eu não acho que ela os cortou, eu acho que ela apenas não os deixou falar tanto quanto ela falou. Esporte! Como assim, gente? O único esporte que eu faço é correr atrás de macho? É, gente. Olha, mas aí já tem uma boa modalidade. Então já é uma coisa. Tem muitas guerreiras nisso aí, hein, nesse esporte aí. Porque aí dependendo do quê? Você tem obstáculos. Então você já faz o quê? Uma corrida pulando obstáculos. Mas você faz gol? Eu dei a minha opinião no… Gol é correr atrás… React do episódio e no React subsequent também, se não me engano. Bom, deixa eu ver isso pra responder daqui a pouquinho. Porque antes, eu quero voltar um pouquinho no tempo. Eu acho que não tinha muito ali o que fazer também. A gente viu sobressair as inseguranças deles, sabe? Da Jade e da Eli, que a gente não sabia que eles tinham essas inseguranças ali. Então foi uma prova que a gente conheceu mais da personalidade deles. E acho que isso foi muito bonito pro público também, sabe? Ver eles reconhecerem isso. Acho que esse episódio foi muito especial por isso. Ele foi humanizador. Porque eu me vi muito nos dois, nas duas situações. Porque a Jade, ela bolou muita coisa na cabeça dela. E aí, quando você vai fazendo ao vivo, não sai o que você pensou… Tipo, o que você planejou escrito. E aí, talvez, é inevitável não ser engolido por uma pessoa que já tem uma facilidade de se comunicar. E a Jade, no nervosismo, gente, ela vai fazer aquela voz dela. É a voz do nervoso dela, sabe? Que ela caiu o escudo do jeitinho dela e não sei o que lá. E pesou nesse dia. Mas todos nós temos isso. É um bordão, é uma brincadeira que vai fazer. Todo mundo tem essa válvula de escape. E aí, depois, veio todos aqueles stories mostrando seu dia a dia. Correndo na rua, bem despretenciosa. E aí, hoje em dia, não tem tanto disso. Você acha que você era, assim, mais da corrida, mais assim, do Cooperzinho? A Elaine, né, o fato dela não se colocar ali… Eu já tinha esquecido que era o tema deles, eu tava perguntando o quê que ela tá falando. Eu sofri muito na vida, porque é isso, o medo de, pô… Não, às vezes é melhor ficar quieto, não vou interromper. E acho que as duas entenderam… Nossa, agora é um arrependimento. Quando vocês duas soltaram os discursos assim. Mas eu acho importante a gente ressaltar que tudo isso é uma crítica pra que elas melhorem. Na vida. E ao mesmo tempo, não é uma crítica negativa ao trabalho que a Sara Vicka fez. Exato. Porque é uma competição, ela se comunica muito bem. Ela pode não ter tido… Eu realmente acredito que ela não teve a intenção, ela diz isso no depoimento. Acabou acontecendo porque ela tem essa facilidade. Existem pessoas que têm uma habilidade de preencher vazios. Exato. Que antes de você perceber o vazio, a pessoa já entrou. Isso, na hora, às vezes a pessoa não percebe mesmo. Tá, eu tenho que pensar quatro pessoas pra… Isso, pra ser um time. Além da… Pra botar o peito nos fogos. Você é capitão. Isso, além da capitão. Ai, será que a gente não brinca de outra coisa? Tipo, eu não sei o que eu acho mara… Gente, isso nunca vai não pegar sobre o índio. Vamos brincar de outra coisa, então. Se a gente pudesse inventar um esporte exclusivo pra gente ter nessa Copa das Famosas, qual seria esse esporte? E é uma coisa que a própria Rafa trouxe, no final das contas… A ideia é da Elu, inclusive, que ela me deu lá no Twitter. Foi quem passou segurança pra ela no meio da conversa, né. Porque ela percebeu que as outras duas estavam se apagando ali no meio. No final, a grande âncora ali foi que trouxe segurança pra convidada. É, acho isso. Mas também passamos o feedback. Que é importante, quando você tem essa noção que você preenche muito, jogar a bola pras pessoas. Exatamente. É usar essa habilidade. Já que você tem esse dom, então… Falei aqui, então fala você agora. É, faz uma pergunta pro outro, não sei o que lá. Mas numa competição… Isso luta também. Ela se salvou. São muitos fatores, gente. Um flop histórico, né, gente. Eu amei a peruca da Sarah nesse dia. E olha, que a gente tomou a decisão de manter a Jade e a Eli, realmente colocando o vídeo em questão, né. A gente olhou pro vídeo das duas, eram vídeos muito bons. A gente nunca imaginava que fosse esse caos que foi a internet. Realmente foi muito tocante o que vocês falaram, disso de se ver mesmo. E acho que acredito pra vários outros criadores, porque é o que eles falaram, né. Às vezes não tem alguém que chegue e fale isso pra eles, sabe. E a gente aprendeu na marra, normalmente. Ou se apoiando nas pessoas que estão ali, que dão aquele conselho. Um dia, uma bicha mais velha, igual eu tô sendo a bicha mais velha pra você, chegou pra mim e disse. Lorelay, se você não aprender a se impor, você é muito boazinha, você fala mansinho, você é uma queridinha, todo mundo te acha fofa. Mas você nunca vai ter o sucesso que você merece. Se você não se impor, se você não pensar, tá bom, eu sou uma bicha babadeira, é minha hora de falar. Porque não é ser mal educada, é você mostrar quem você é, sabe. E você vai saber fazer isso com delicadeza, eu tenho certeza. Vou falar pra Jade, assim como você, eu sou uma pessoa de cabelos verdes e feridas abertas por aí, e que constrói pessoas pra conseguir sobreviver. Escuta a Nátaly falando aí, você já quer chorar. E a gente sofreu coisas muito violentas, a gente tem o costume de se blindar demais, pra sobreviver e dar conta de comer, de trabalhar. E às vezes, do nada, um comentário aleatório, enfia o dedo onde mais dói na gente. E foi lindo ver também, assim, toda a comoção que foi, eu acho que… É, e eu acho interessante que esse episódio mostra os nossos três finalistas de formas muito incríveis, né. Porque o Eric teve um grande destaque de superação mesmo. Conseguiu superar algo que ele nunca imaginava que ele fosse conseguir superar. Que é a questão da fala, de entrevistar, de se impor e tal, ele conseguiu vencer. E a gente tem a Jade e a Eli numa posição mais vulnerável, né. Que elas não tiveram em outro momento da competição, foi aquele momento ali. Então eu acho que é o arco perfeito dos três finalistas desse episódio do videocast. Realmente foi um episódio muito especial. Também acho, gente. Foi o episódio mais legal pra mim. Mas aí se a gente deixa as duas participantes, Jade e Eli, tem o retorno triunfante das duas pro QG, né. Nunca isso aconteceu em nenhuma outra temporada. De duas voltarem, e eles nunca sabem quem volta. Então eu acho que foi muito legal, tanto pra nós, quanto pra eles, quanto pra internet e a gente vê a porta abrindo, tudo vazio, e entra a Jade e depois a Eli. O quê? Ah, não. Volta as duas, por favor. Ai, gente. Ai, acharam mesmo que eu não ia voltar? Meu Deus, que ótimo. Pera, eu acho que eu tô esquecendo de alguma coisa. Ah, não. A gente até cheguei mais cedo, tá? Gente... Eu amei o look dela esses dias, sério. Porque as pessoas, que o público ia achar, pra gente já tava sendo muito incrível ver esse momento acontecer. Porque era uma novidade, nunca tinha acontecido antes, né. E a gente tava esperando ver a cara deles, né. Porque realmente, a competição ficou cada vez mais acerrada. Viram o peso que as duas tinham, né. É… E criou-se, né… Tiveram rivalidades, mas a Dakota acabou criando essa outra, né. A partir da decisão dela, né. Do tema do podcast, né. Que acabou levando as duas pro flop. Então assim, é revirar a volta. E acho que elas aproveitaram muito o momento. Porque eu acho que o Corrida também é isso, gente. Aproveitar os momentos que acontecem… Ela jogou, jogou muito. E pegassem com toda a força e fazer acontecer, sabe. E o andamento da prova foi outro, né. Não sei se sentiram, mas eu acho que todo mundo ficou denso. Tava mais focado. Ao perceber que, pô, elas são muito boas, elas voltaram as duas. E essa prova é uma prova muito decisiva. Então a gente tem que focar. Todo mundo ficou muito focado. Eu senti que eles estavam muito concentrados na prova da Garota da Capa. Realmente, estavam muito focados ali em fazer acontecer a maquiagem. As entregas ficaram lindas, gente. As entregas ficaram lindas. E realmente, foi pelo detalhe, né. A Dakota e a Sarah Vick acabaram indo pro flop pelo detalhe. E eu gosto dessa prova, porque eu acho que ela une várias das coisas que a gente trabalha na temporada, né. Seguir o briefing de saber exatamente o que do produto você vai destacar. E ao mesmo tempo, ter criatividade pra conseguir destacar aquilo. E beleza, né. Você viu o carão da blogueira, né. E um ponto que eu acho ainda mais difícil nessa prova, gente, é que são três cliques. Você tem que entregar em três cliques e escolher dentro desses três. Às vezes você esquece, putz, o detalhe era mostrar isso daqui do batom. Escolhi uma foto que não apareceu, só que na hora eu não pensei. E a Dakota, ela tirou três fotos. Duas delas tinham o detalhe do batom, da hidratação do miolo do batom. E a única que não tinha foi a que ela escolheu. Que ao mesmo tempo foi o que deu a vitória pra ela. Porque ela não escolheu a foto que ela se sentia mais bonita. É… Ela escolheu a foto em que ela viu o produto em destaque. Em três cliques, você conseguir jogar a base e ficar bonito parecia uma montagem, gente. E eu amei a consideração de um dos jurados também. Que eu não lembro qual foi, que falou que ela olhando pra baixo criava um link pra base. Que ela tava olhando pra base. Amei, eu não tinha passado por esse lado. E eu deixei de opinião logo que eu ouvi isso. Fiz um fakeamento lá no primeiro vídeo e reclamaram. E agora eu tô passando o produto e reclamaram. Só que são entregas diferentes, né. Uma coisa é um vídeo onde há movimento, outra coisa é uma foto estática. Na foto, se a ponta da caneta delineadora tivesse um pouco mais pro lado… Resolveria. O fake, já resolvia. Ela acabou comparando, porque ela ficou nervosa, confusa. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos falar de um ponto muito emocionante também, que traz aí um dos finalistas. Que é o Eric, tendo que usar o olho dele, que era uma questão pessoal, sabe. Gente, eu abedente fiquei muito, né. Também fez a gente se aproximar ainda mais dele. Que ele teve uma entrega maravilhosa num produto que ele tinha muito medo, né. Mais uma vez, o Eric se superando, né. Ficou muito entre ele e a Eli, né. E é um produto difícil também, o que ele pegou, né. Muito difícil, difícil. Mas o olho veio. Muito difícil, gente. Ah, o aplicador veio muito. Ele pensou muito em capa de revista mesmo. Não só em foto de beleza, mas a capa da revista. Até a pose. Nossa, foi impecável, impecável, impecável. Que a gente vê o aplicador limpinho ali, pra você ver o formato dele e tal. Ele foi muito esperto. Eu acho que foi muito positivo, até nesse sentido, na trajetória do Eric. Até os momentos em que ele não foi tão bem. Porque a gente acha que crescer num reality, como Corrida das Blogueiras, é sempre acertar. E às vezes, é nesse possível erro na mente dele, que era de um produto que não valorizava o que ele gostava nele, que a gente conseguiu se encantar por quem ele era. E pra mim, ele foi um dos competidores que mais teve consistência ao longo da temporada. A Elay também teve o momento dela, porque ela tava salva, salva, salva. E chegou a vitória dela numa prova que ela jamais imaginou. Garota da capa, eu tenho muito medo. Parabéns, Elay. Hoje a prova é sua. Eita, Glória! Eita, Glória! Entregou demais, e era o momento, né? Era o momento. Foi o momento da Elay. Terapia, emoção, inspiração. Meu Deus! Exatamente. Nessa temporada, não tivemos somente um Maquia e Fala. Tivemos uma quiabla, né, amores? Uma quiabla aí, muito emocionante. Como a gente disse no episódio, vocês já assistiram. Cada história de cada semifinalista tocou a gente de formas muito diferentes ali, né. Eu me identifiquei muito com o que a Elay disse. Você identificou muito com o que a Jade disse. E a Dakota também trouxe coisas muito interessantes. Ai, gente, foi assim, muito difícil. Porque a gente tava muito emocionado, acima de tudo. Nossa, a gente entrou num loop ali de emoção muito forte. Que a gente acha que… Você esperava, Bi? Ah, eu não esperava. Mas é isso que se espera dessa prova, né. Eu acho que é isso que a gente quer. A gente quer ver emoção aliada a dicas de maquiagem, claro. Porque é uma que fala, né, que é importantíssimo. Exatamente. Mas a gente precisava conhecer muito da vida deles, da alma deles. Gente, eu amo essa prova. Eu acho que a gente vem de temporadas anteriores, em que essa prova é muito boa tecnicamente, né. As pessoas entregam… E eu tava esperando essa entrega técnica muito boa. O que eu não tava esperando era ser invadida e atropelada por esse monte de emoção. Porque é isso, a gente se identificou muito, né. E talvez a Dakota focou tanto nisso, que ela esqueceu de mostrar a técnica de maquiagem pra gente, né. E por mais que sua história nos emocione, nos toque, precisa mostrar a parte da maquiagem também. E a Dakota não trouxe isso. Mesmo porque eu realmente queria saber o que ela tava fazendo. Além de dar a história, obviamente, dela. Mas eu queria saber o que ela tava passando. E como ela não falava, a gente até depois falou… Poxa, o que ela tava passando? Era batom nessa brasileira? Uma sombra? Então quando eu descobri a arte drag, me veio como uma possibilidade… Eu acho que era batom. De liberdade absoluta. Mas não tenho certeza. Eu poderia fazer o que eu quisesse. Foi bonito que a gente viu a trajetória deles até chegarmos nos três grandes finalistas, né. Acho que de todos eles, a gente pôde ver muito talento, muito carisma. A gente se emocionou. E realmente, faz todo sentido os três estarem na final. Eu acho que faz todo sentido. Eu amei muito. São trajetórias muito consistentes e muito parecidas entre si. Porque tem vitórias em números iguais, tem flops em números iguais, né. Mas o que foi legal é que através do Maqui fala dos três, a gente conseguiu conhecer mais dos três. Da história dos três, que nos tocou de formas diferentes. E eu tenho certeza que tocou… Eu achei essencial o Maqui fala ser o último episódio. Maqui já tinha participado do Batalha de Challenges e ele perdeu. Ai… E ele ficou muito chateado. E ele descontou isso nas pessoas. E você… A Nátaly fala isso. Você ter a coragem de você assumir isso. E falar, não, eu errei mesmo e aprendi. Gente, eu botei tanto pro Eric na época. A gente percebia isso muito nele, né. Quando alguém tava triste, ele queria abraçar. Quando alguém tava feliz, ele comemorava junto. Ele ficava feliz pelas pessoas com as quais ele teve que trabalhar em grupo também. Isso foi muito legal. Pela Elaine, mesmo quando a gente conversou com ela pra entrevista pra ela entrar no programa, a gente sabia que era extremamente carismática e tal. Mas acho que ninguém esperava que ela fosse entregar uma drag tão polida, com makes tão boas. Mas ela realmente se empenhou muito e mostrou muito mais até do que ela mostra no próprio canal dela. Então foi uma grande surpresa, muito positiva. Eu acho que uma coisa incrível que a Jade conseguiu mostrar também ao longo da temporada é que aí ela se coloca em contraposição ao jogo da Dakota, que estava dentro das regras, claro. Mas tinha um pouco mais de malícia ali. É que ela conseguiu jogar de uma forma muito madura em relação aos outros participantes, né. Eu acho que é muito difícil. Melhor colocado do que eu acabei de falar. Você tá fazendo uma coisa que você é contra, ir lá e falar ali na frente. E ela se envolveu, né. Ela se envolveu na trama. Você fingir que não é nada, realmente às vezes é a melhor opção. Mas às vezes também não dá pra você engolir. Às vezes vira arrependimento depois. Ai, uma longa viagem maravilhosa. Maravilhosa. Uma longa viagem que já está chegando ao fim, né, amiga. Semana que vem. Eu tô com saudade, mas não chegou totalmente ao fim. Porque no dia 10, semana que vem, acontece a nossa grande final dessa temporada. Corrida ao vivo. Os votos ainda vão estar rolando. Inclusive, você pode votar agora, né, corridadasblogueiras.com. Gente, comenta aí embaixo em quem vocês estão votando. Eu quero saber. Tira das nossas costas esse peso, tá? É com vocês. Agora escolham aí. Três opções ainda. Três opções, ó. Poxa, dá pra escolher, tá? Na semana que vem acontece essa grande final ao vivo. Vai ser muito, 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 muito especial. Como sempre, várias surpresas acontecerão nessa noite, tá? Mas é importante lembrar também que dessa vez, um dia antes da final, no dia 9, vai acontecer a lavação de roupa suja. E dessa vez, lá no canal da Dona Americanas, tá? Então no dia 9… Ah não, você quer ser logo no Diva da Tração. Sai a grande lavação de roupa suja. Com muita abração com todos os participantes, né, Fih? É, pra resolver as tendências. Tá? Mas no dia 10, terça-feira, acontece a grande final. E estaremos lá, né, amiga? Eita, agora eles vão ter que ficar dois dias, né, lá, gente. Socorro! Ai, belíssimas! Belíssimas! Eu cheguei pro meu avião. Peguei meu avião. Quanto cheguei em casa, então eu dei, gente. Sulto. Mas sempre emocionada. Sempre emocionada, gente. Gente, então muito obrigada a vocês que acompanharam essa quarta temporada. As nossas juradas, todo mundo. Sempre. Que chique. Ai, foi muito chique. Motirões e motirões. Gente, o que será da semana que vem, hein? Eu tô nervoso. A gente se vê na grande final, gente. Até semana que vem. Corrida da flogueira. Corre, flogueira. Acabou. Bom, gente, eu não tinha nem certeza se eu ia gravar o react a esse recap. Mas eu simplesmente amei relembrar tudo o que aconteceu na temporada. Essa não somente é uma das temporadas mais fortes, mas também uma das minhas favoritas. E acredito que dá a maior parte do público também. E eu estou muito triste que tudo já vai acabar. Eu nem acredito que os meus realities favoritas. E eu vou ter que esperar sei lá quanto tempo pra sair a próxima temporada. Não sei se vai sair no finalzinho todo ano que vem, igual essa foi. Ou se vai sair mais cedo em outubro, como era costumeiro. Mas eu sei que eu quero saber em quem vocês vão votar pra essa final. Se vocês são animados. E é isso. Se você curtiu acompanhar o meu react ao recap de Corrida das Blogueiras quarta temporada. Vai deixando seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais que lá tem vários conteúdos extras. Inclusive todos esses looks que eu uso nos reacts de Corrida das Blogueiras. Tem ensaio lá. Tem tutorial da Make. Não percam que é babado. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com seus amigos que isso me ajuda bastante. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando ao finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan. Muito obrigado por assistir e... Esse foi o vídeo de hoje. See ya! Tchau, tchau!